Eu já estou duas semanas com o Galaxy A32 5G e neste vídeo eu quero trazer para você a minha opinião deste celular após essas duas semanas de uso. Olha, eu já mexi aqui bastante no celular, já tirei fotos com ele, fiz bastante teste de benchmark, joguei bastante aí com ele para ver como é que ele está se saindo e eu quero aqui trazer para você o que eu estou achando aqui do modo geral deste celular nestas duas semanas. Para começar, eu gostei muito mesmo, já informei aqui em outros vídeos, da pegada dele, a segurança que dá por ele ser um pouco mais largo, você conseguir segurar o celular, ele fica muito bem firme na mão, eu não tenho aquela sensação que esse celular vai cair, o que é legal, mas isso é uma coisa que vai muito dar opinião da pessoa, tem pessoas que vão preferir mais um celular mais fino, até porque se você colocar uma capinha nele, ele vai acabar ficando um pouquinho mais largo e com isso talvez dificultando algum local para guardar, guardar no bolso, guardar numa bolsa, enfim, talvez algumas pessoas possam não achar tão legal isso, mas aqui sem nada, ele puro, segurando, não coloquei capa nele, estou segurando ele conforme vem de fábrica, eu achei a pegada boa, eu gosto de celulares com uma pegada assim, mas também não tenho problema com os celulares mais finos, até porque eu tenho o Galaxy A71, que é o que eu realmente uso para o meu dia a dia, eu também gosto muito, mesmo ele sendo bem mais fino, mas aqui vai um ponto a ressaltar aqui no Galaxy A32 5G. Um outro ponto legal é o seu design, eu gosto do design do aparelho, eu acho que a Samsung acertou bem aqui no design, em comparação ao Galaxy A31, que já era bonito, temos aqui uma estrutura parecida com o LG Velvet, e é uma estrutura que eu acho legal, eu acho tudo, tudo que eu acho bonita dessa traseira assim, com as suas câmeras saltadas, né, você pode perceber que elas são saltadas e são isoladas também, e isso faz um acabamento de design do celular muito legal. Além disso, ele é um celular totalmente liso, e ele não fornece muita marca de dedo quando você coloca aqui atrás, é claro que quando bate uma luz, eu não sei se vai dar para vocês verem aí no vídeo, mas quando bate uma luz, dá para ver um pouco, mas não é tanto como acontecia em outros celulares da linha A, como A71, A51, A31 também. Outro ponto que eu acho bem legal aqui de falar, é onde está agora o seu sensor de botão de impressão digital, sendo aqui na lateral, no mesmo botão, né, de ligar e desligar o celular. Isso aqui para mim é algo que realmente vai da opinião de cada um, gosto na tela, gosto mais no botão, o bom que eu acho é impressão digital, quando é em botão é que ela é mais rápida do que quando é na tela, porém o fato de ser o mesmo botão de ligar e desligar bem aqui, isso possa, né, sei lá, eu não sei, é uma opinião minha, mas conforme você vai apertando, ligando, desligando, ligando, desligando, apertando aqui, possa ser, é uma opinião, não tenho certeza, mas que ao longo do tempo esse botão fica um pouco mais fraco, mas isso é totalmente minha opinião, não tem embasamento nenhum, é apenas um consumidor dizendo a outro consumidor a opinião dele. Um ponto que aqui já não acho tão legal nele é o fato da sua tela ter uma resolução HD+, e ser uma tela IPS. A tela IPS daqui não é ruim, ela fornece uma qualidade legal de imagem, mas você sai do Galaxy A31 que tinha uma tela Full HD+, AMOLED, é um baque para você, é um baque bem grande. Quando eu estava aqui fazendo alguns testes, que eu estava até na rua, né, com o sol pegando no celular, eu tenho aquela um pouco de dificuldade para enxergar tendo que ir para sombra, por conta de ser uma tela IPS. Ah, Elisão, mas isso é totalmente de ruim? Não, não é, se você está até acostumado com IPS, o Galaxy A32 pode até ser uma boa opção para você, mas há um ponto que eu tenho que considerar como uma opinião pessoal minha. Outro ponto também que eu tenho que ressaltar que eu não acho tão legal é as bordas aqui do celular na parte superior, que está um pouquinho maior, eu realmente fiz questão de ver o meu Galaxy A31 quando eu tinha, os vídeos que eu tinha, e ela está um pouquinho mais larguinha assim, aqui o seu conta gorda está um pouquinho diferente, que está dando mais destaque nessa parte de cima do que antes. Temos aqui uma tela infinita, ela é uma tela infinita, mas é uma tela infinita que tem muita borda e poderia ter sido mais bem aproveitada. Isso deixa o celular feio? Isso deixa o celular ruim? Não, é apenas uma questão estética que poderia ser melhor aproveitada pela Samsung, principalmente porque esse celular aqui foi lançado bem caro. Temos aqui falando de um celular que foi lançado por R$2.699,00, praticamente o mesmo preço de lançamento do Galaxy A71, que é um celular intermediário 1-premium de 2020. Temos aqui um celular intermediário de entrada, que está num preço praticamente o mesmo de um intermediário 1-premium. Mas um outro ponto aqui legal de ressaltar do celular é a evolução dele em questão do seu processador. Saímos de um processador Helio P65 para agora um Dimensity 720 da MediaTek. É um processador melhor, ele teve até bons pontos aqui na AnTuTu, chegando a bater 273.047 pontos, um ponto bem considerável para um celular intermediário de entrada e foi uma evolução até do Galaxy A31. Eu vou fazer um vídeo só sobre a comparação entre o A31 e A32, não vou entrar em muitos desses detalhes de diferença entre um e outro, que depois vai ter um vídeo só sobre isso. Um outro ponto aqui também é que o celular já vem com o Android 11 de fábrica, então, vindo com o Android 11, provavelmente vai ter novas atualizações para o futuro, para o Android 12, talvez o 13 também, te deixa mais favorável ao ambiente mundial em questão de atualização de softwares e segurança, um sistema operacional já totalmente atualizado, como a gente encontra aqui. Mas isso ainda não é fator suficiente pelo preço que está sendo cobrado nesse celular, não é grande coisa isso aí não, isso aí é o mínimo necessário que eles realmente têm que trazer. Agora falando aqui das suas câmeras, as câmeras são boas, eu tirei aqui boas fotos com elas, vai até aparecer algumas para vocês, mas eu fiz um vídeo só sobre a câmera do celular, tem um vídeo só sobre isso, mostrando os vídeos, fotos, no escuro, no claro, dá uma conferida depois para você também realmente tirar as suas dúvidas sobre a questão da qualidade de imagem. Mas eu gostei, as fotos dinâmicas, por exemplo, eu achei um bom detalhe pela proposta que o celular aqui traz, eu não tive, assim, grandes críticas em questão a isso. É até engraçado de falar, porque quando eu vi aqui a imagem no celular, das fotos que eu tirei, eu não achei que ela tinha ficado tão boa como depois eu vi no meu notebook Nitro 5. Quando eu vi como o Nitro 5 tem uma qualidade de tela boa, eu consegui ver melhor, enxergar melhor a nitidez, a qualidade da imagem que foi processada pelo Galaxy A32. E eu tenho que dizer que eu gostei, eu gostei da qualidade que foi fornecida. É claro que o que mais me chateia é a questão desse preço de hoje, está um preço muito salgado, mas eu gostei realmente das imagens aqui, vale a pena pela imagem, quando ele estiver mais barato, vai valer a pena pelas imagens. Então, é um ponto bem favorável às câmeras dele, eu achei bem legal. Em questão de aplicativos aqui utilizados, no geral, ele teve uma boa fluidez, não foi um celular que ficou assim travando, ele teve uma hora ou outra de travamento, aconteceu, mas não é uma coisa que vai acontecer com muita frequência. Eu, pelo menos, senti isso, acho que foi uma ou duas vezes no tempo que eu estou aqui utilizando e forçando um pouco mais a barra, forçando um pouco mais ele. Mas outro ponto aqui legal é que eu fiz um estresse, né? Deixei ele operando bastante para ver se ele iria esquentar muito e eu deixei mais ou menos, acho que uns 15 minutos, 20 minutos, ele em grande processo e eu não senti ele esquentar como eu sinto, até mesmo no Galaxy S31, que é o que eu mais uso. Então, eu acredito que no dia a dia, do modo geral, você não vai sentir esse celular esquentando, pelo menos não aconteceu comigo. Estamos agora em uma estação bem quente do ano, então eu imaginei até que esquentaria mais, em comparação aos outros celulares que eu já testei por esquentar mais e ele não foi tanto assim. Eu não sei se é devido à largura da sua estrutura, não passa tanto calor assim, não sei te informar o motivo pelo qual. Mas ele realmente não esquentou tanto assim, pode ser até o processador que tem um bom desempenho agora, sabendo lidar melhor com a questão do estresse, a questão da temperatura, mas realmente eu não sei. Aqui só apenas passando ideias do que podem ser. E eu gostei disso, eu gostei por não passar tanto calor como eu já vi em outros modelos. O que é legal também é a sua bateria. Uma bateria de 5.000 mAh, consegui ficar aqui 2 dias com ele, utilizando de modo moderado. Foi tranquilo, foi bem legal assim. Tranquilamente consegui rodar ele. Eu não precisei ficar com aquela preocupação de já ter que colocar no carregador para utilizar logo, não. Eu consegui usar tranquilo, sem dor de cabeça. Entretanto, para carregar, o bichinho daqui demora. Foi literalmente 2 horas, olha, é muito tempo. É que o carregamento dele é de 15 watts, né? Para mim poderia ser maior, até porque uma bateria de 5.000 mAh vai demorar muito para carregar mesmo. Mas, de modo geral, como a maioria das pessoas acaba carregando mais o celular à noite, né? Antes de dormir, coisas assim. Ele vai, né? Não tem dor de cabeça em questão de carregamento. Mas se você precisar para um carregamento muito rápido, aí pode ser que dê um pouquinho de dor de cabeça, porque vai carregar pouco se o tempo for muito curto. Mas, no geral, o que você está achando desse celular? Eliseu, eu acho um celular legal. Celular legal, entenda isso. E é exatamente isso que eu acho dele, legal. Porque uma tela dessa, por um preço desse, não está valendo, pessoal. Calma, segura aí. Não é um bom momento ainda para comprar ele. Eu até lhe aconselho você ficar sempre entrando em nossos grupos de oferta, porque pode sair boas promoções daqui a um tempo dele, mas agora não é o preço. Você deve comprar ele por volta de R$1.600 a R$1.800, talvez, se você quiser muito mesmo, R$2.000. Porque, tudo bem, ele tem a tecnologia 5G aqui dentro, então isso traz ele um grande diferencial. Mas a tecnologia 5G não vai ser tão acessível ainda aqui no Brasil, então não compensa você agora querer gastar muito caro numa tecnologia dessa, porque até ela chegar, possa ser que você até queira já trocar de celular. Então, fica de olho lá no nosso grupo de ofertas no Telegram, para você não perder nenhuma oferta que seja importante. E também temos nossos grupos do WhatsApp, para você também ficar sempre antenado de tudo. Mas e aí, o que realmente você acha do Galaxy A32 sobre tudo que eu já falei aqui e nos outros vídeos? Você acha uma boa opção? Você tem vontade de comprar? Tem vontade de ter este celular aqui? Comenta aí para mim na descrição. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.